Eu perco a noção do tempo pensando em você E o coração acelerado querendo dizer Que ama tu, 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 que só quer tu, tu, tu Não aguenta mais me ver chorar Te vendo na tela do celular Que ama tu, 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 que só quer tu, tu, tu Volta logo que eu tô sofrendo Morrendo de bebendo E você finge que não tá nem vendo Nunca pensei que alguém me deixaria desse jeito Completamente apaixonado sem dormir direito Eu perco a noção do tempo pensando em você E o coração acelerado querendo dizer Que ama tu, 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 que só quer tu, tu, tu Que não aguenta mais me ver chorar Te vendo na tela do celular Que ama tu, 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 que só quer tu, tu, tu Volta logo que eu tô sofrendo Morrendo de bebendo Que tu, 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 tu Que ama tu, 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 tu Que só quer tu, 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 tu Volta logo que eu tô sofrendo Morrendo de bebendo E você finge que não tá vendo Pior que assim mesmo Tendo em Maranhão Bom demais Coisa boa